Fala, galera! Estamos começando mais um Tudo Menos Bola. Eu, Renato Nalesso, ao lado do Crack Neto. Estamos recebendo uma visita ilustre aqui, né, Neto? Meu irmão João Carlos ali, São Paulino. Mostra lá, meu irmão João Carlos. São Paulino. Gente, boa! Inclusive, ele foi citado em outro quadro nosso, lembra? Que você citou ele com carinho. Não, meu irmão não pode cagar, cara. Se meu irmão cagar, você tem que trocar a casa. O negócio é feio. Falei, usa fricô, fricô. Então roda a vinheta aí, Boscô. Vamos lá, Crack. Isto é, turista é roubado por pedreiro durante sexo grupal em Fernando de Noronha. Tava cagado. Pô, é verdade. Pô, tô falando. Saiu em todos os jornais aí. O que aconteceu? O rapaz, ele tava passando na rua e ele encontrou cinco pedreiros que estavam numa obra. E os pedreiros convidaram ele. Pedreiro aqui, ó. Quatro pedreiros, véi. No começo era cinco. Um é dora, hein, véi. Conhece algum pedreiro assim? Um pedreiro que é amigo meu. Que ele faz, quando precisa fazer alguma coisa em casa lá, ele faz. Mas em casa, eu quero dizer... Ele faz? Não, ele faz o trampo de pedreiro. Tá. Pô, e aí a Bruna cozinhando? Não, senhor. Eu espero até que ela saia de casa, porque o rapaz vai lá fazer sem ninguém em casa. Porque o feitiche, né? As pessoas têm, né? Com o jogador de futebol. O nome dele é Eliseu, inclusive, o pedreiro. Eliseu? Eliseu. Eu sei que você gosta de personificar as pessoas. Já tô te dando o nome, rapaz. Eliseu. Gente boa. A Bruna fazendo aquela abobrinha... Refogado. Refogado. Não, mas... A Helena, pô, mãe, posso ir ainda? SBT Online. Aviário interditado por suspeita de vender carne de pumbo. Então era pra vender o franguinho, os caras estão... O Brasil tem que fechar e começar de novo, né? Na verdade... Isso no Rio de Janeiro, São Gonçalo. Não. Aonde? São Gonçalo. Sabe onde nasceu Sandra, Regina? São Gonçalo. São Gonçalo, São Gonçalo. Será que não é parente, não? Será, velho? Não sei. Ô, Sandra, você tá vendendo pomba falando que é frango? Pô, você tá de sacanagem. Esse país aqui não é sério, velho. Verdade isso aí, Gastão? Verdade. Ah, eu não sei. Primeiro você já matar as pombas. Lembra quando o pai falava? As pombas. Tem que matar as pombas. Mataram as pombas lá na bota? Porque pomba é... Jornal Primeira Hora. Homem morre após ser atingido por... Botijão de gás jogado no prédio. Pô, eu vi isso aí, cara. Mas aí, deixa eu te falar. Mas é só eu li. Que me parece que o rapaz tinha doença mental. Não sei se é verdade ou não que eu li. É o que tá na notícia. É, entendeu? Agora, pô, pegar o botijão de gás e jogar, cara... E acertou. O cara era vendedor de fruta. Nossa, pelo amor de Deus. Eu fiquei triste com isso, cara. Pelo amor de Deus. Globo Rural. Mais de um milhão de galinhas morrem por causa do calor em São Paulo. É, eu vi isso aí. A verdade é assim, eu não quero falar de quem quer que seja, mas assim, se você tem o calor e o que você faz com o frango, com a galinha, você quer que ele cresça o mais rápido possível, certo? Então você dá o quê? Aí você vai dando, vai dando. Ração, ração, né? Ração, vai dando. Aí não deixa dormir. Que deixa tudo alegre. Ah, tem um negócio de iluminação, né? É, porque você deixa a luz acesa pra não dormir, velho. Pra ir comendo, pra ir comendo, pra ir comendo. Aí o que acontece? Mas aí é o fim do mundo. Imagina, isso aí é absurdo, cara. Absurdo, absurdo isso aí. CNN Brasil, adoções caem 42% durante a pandemia. Mas você sabe que não é por causa... De querer, das pessoas querem adotar. Não é, é isso. É porque os fóruns, enfim, o pessoal do Conselho Nacional de Justiça disse que... Fora a burocracia que é, né? Que eu já fui tentar adotar também. É uma burocracia... Ficaram fechadas nesse período. É uma burocracia, assim, impressionante. É uma burocracia desproporcional ao que acontece com as crianças, meninos e meninas. Não pode desistir. Eu acho que a gente precisa adotar. Se cada pessoa pudesse adotar uma criança, vai, que você não adote essa criança pra... Vai, tudo bem, vai. Mas que você adote pra... Inclusive, você toma a cunhada adotiva, a Maria Paula, que você conhece. É, olha demais. Jornal de Brasília, separação de Gustavo Lima e Suíta vira meme em restaurante. Eles estão usando como marketing a separação, colocando assim, acaba do nada. Eu vi isso aí. Só a falta de respeito... A falta de respeito, né? Com os filhos, falta de respeito com o Gustavo Lima, a falta de respeito que a gente tem nesse país. As pessoas se preocuparem com a vida alheia, né? Então, só que tem uma coisa também. Quando a pessoa é celebridade e que mostra isso também pro povo, tem que ter esse entendimento. Vamos lá, você pega... Quando a gente é famoso, quando você fica mostrando tudo que você faz, Ah, dá um peito. Ah, não sei o quê. Ah, não sei o quê. Ah, não sei o quê. Quando tem esse tipo de coisa, você tem que estar sujeito a isso. O que não pode é as pessoas usufruírem de um problema pessoal pra se beneficiar. E ele fez o BO e meteu o processo, que tá certinho ele. Gismó do Brasil. O quê? É um site de planetas aí, que você adora, negócio de ET. Astrobiólogos identificaram 24 planetas que podem ser habitáveis. Teria as manhas de pegar uma nave espacial e vazar da Terra, não? Não, eu tenho medo dessas coisas, não gosto dessas coisas, não gosto desse negócio de planeta. Tem medo dessas coisas. Não gosto de saber que tem as coisas lá, não gosto de saber p*** isso aí. Só acho que a gente vive muito pouco. É verdade. Eu acho que a gente viver só 80 anos assim é muito pouco, cara. Aí o cara fala, pô, o dinossauro veio 4 bilhões. Vai tomar no c*** o dinossauro, 4 bilhões. Rapaz, p*** de pariu. O cara veio 4 bilhões. Pô, vai tomar no c*** aí a gente 80 anos. Brasil online. Trump cogitou usar camisa de Superman na primeira aparição pós-Covid. Pô, acho que o cara foi lá, assim, tem aí os democratas republicanos. Mas quem que é democratas? Quem que é republicano? Quem que é comunista? Quem que é capitalista? Quem que é o socialista? Quem que é? Queria que as pessoas me explicassem isso. Quem são? Ele deu sequência do Barack Obama. Você vê o emprego dos Estados Unidos. Mas aí tem a loucura em relação a tudo que acontece em termos de religião, dessas coisas todas. Caramba. Cara, louco, louco tá aqui, velho. Exatamente, você deu o gancho aí. Correio Brasiliense. Professor é decapitado na França por exibir charge de Maomé, que é o tal do radicalismo religioso. Então, que aí, já fazia um tempo que já tinham feito isso em relação a Maomé. Pra quem não sabe, Maomé... Não vou explicar um negócio de religião, não vai cá. Mas é o deus do pessoal árabe. É, do árabe, exatamente. Até porque, se você pensar que Maomé... Se você lê o Alcorão, se você lê a Bíblia, se você lê de um jeito legal, é tudo igual, velho. Mas as pessoas têm que ter mais amor e menos ódio. É, mas aí quando você lê, você interpreta o xiita e o sunita. Quando o sunita interpreta do jeito o xiita, interpreta do outro jeito, é onde tem guerra, onde tem morte. É onde tá ali. Se você lê pro bem, pras coisas boas, agora hoje as pessoas, elas lêem da forma do interesse. E a religião, se você pegar aí, a religião é onde mais mata as pessoas no mundo. Agora, peraí, pô. Você acha que Jesus, você acha que Deus, você acha que as pessoas... Querem isso, não querem. ...devem morrer, porque não querem isso. Pra fechar aqui, craque, ó. Ig, último segundo. Parque temático pornô é inaugurado no Japão. O que que é? Parque temático pornô. Mas com muita gente. Em Tóquio. Já foi pra Tóquio, né? Cinco vezes. A última, acho que eu fui junto, né? Nós fomos em 2012. Naquela época lá, se tivesse um parque temático pornô pra ver lá, você tinha as mães, você encarava lá. Você, o que que você acha? Pode responder. Eu tenho quase 100% de certeza que sim. Eu? Em 2012? Em 2012. Nós fomos em algum lugar? Não fomos em nenhum lugar. Mas eu iria. Só pra ver, conhecer. Mas o termo temático é do que as gueixas ficam lá, você entra... Isso permite que convidados conversem, se misturem com estrelas do cinema adulto, a massagens eróticas e outros serviços de tenimento. Na segunda... Na verdade é um... Temático. Quer mandar o Eliseu pra lá? Eu mando o Eliseu pra lá. Vamos mandar. Cinco dólares é baratinho. Cinco dólares? Ah, não. Então eu não tenho sexo. Não tem. É pra conhecer. Nossa... Só pra conhecer as atrizes. Só pra conhecer, tá? Então beleza, craque. Manda... Fala pra galera se inscrever no canal. Inscreva aí no canal. Youtube.com.br Youtube.com.br Crack, 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 Neto. Crack, Neto 10. Valeu, galera. Até semana que vem. Faz você, que é a sua família pra... Leva seu cunhado pro planeta. Se fosse pra viver mais, você ia? Não. Ah, mas viver no planeta, vai ter... Que bola? Vai ter o Corinthians? Ah, é que... Vai ter o Corinthians, cara. Mas você tá sofrendo. Estamos sofrendo. Vai ter o Corinthians, vai ter o Corinthians, vai viver no planeta. Vai tomar no... Planeta de Marte. Vai tomar no... Velho.